Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EARC falar para a gente o seguinte Radares são equipamentos imprescindíveis do sistema de controle de tráfego aéreo dos aeroportos modernos Os radares funcionam pelo princípio da reflexão de ondas eletromagnéticas em objetos metálicos A velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas no ar é como 300 mil km por segundo e que o avião está a 150 km de distância da antena O intervalo de tempo entre o envio pela antena do radar e o recebimento pela mesma do sinal refletido no avião vale quanto? Bem, ele não fala se esse avião vai estar se movimentando ou não E aí, por não falar isso, você pode admitir qualquer coisa Eu vou admitir então a situação mais fácil Eu vou imaginar que o avião está aqui, vou representar por uma bolinha escrito avião E ele está parado Eu tenho alguma coisa que manda um sinal Esse sinal ele vai e ele volta Ele percorre 150 km para ir e 150 km para voltar Ou seja, o deslocamento total nessa situação vai ser de 300 km A gente sabe que a velocidade é de 300 mil km por segundo Então, quanto tempo vai demorar? Para a gente poder fazer esse cálculo, a gente vai usar a expressão da velocidade média Delta S divididos por delta T Fazendo a substituição, a gente vai ter 300 mil Igual ao deslocamento E esse deslocamento vai ser 300 dividido pelo tempo E aí, eu vou fazer o seguinte Esse tempo que está dividindo vai passar para o lado esquerdo multiplicando 300 mil vai estar multiplicando, vai passar para o lado direito, dividindo Organizando essa equação, a gente vai acabar tendo que o intervalo de tempo Vai ser igual a 300 sobre 300 mil Observe que se aqui está em quilômetro e aqui está em quilômetro por segundo A nossa resposta vai ser em segundos Porém, ele quer saber em milissegundos Para passar de segundo para milissegundos, a gente precisa multiplicar por mil Porque um segundo tem mil milissegundos Então, o nosso intervalo de tempo vai ser 300 vezes 1000 sobre 300 mil Você pode cortar os zeros, corta três zeros de cima com três zeros de baixo Fica 300 sobre 300 e isso vai dar um milissegundo Beleza? Uma outra observação é que pelo fato da velocidade da luz ser muito grande Acaba que essa velocidade do avião vai ser muito pequena em relação à velocidade da luz Então, mesmo que ele estivesse andando, essa diferença de tempo ia ser bem baixa Luz mais bem baixa a ponto de ser mais inferior do que um milissegundo? Sim, digamos que sim, né? Mas como a questão não falou nada, a gente também não vai admitir nada Show de bola? E aí, o gabarito que a gente vai ter é justamente o quê? A letra B E com isso, a gente encerra a questão por aqui Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você dê um like Se inscreva no canal, isso vai me ajudar bastante Vai continuar me motivando a produzir mais vídeos Uma ótima semana para você, bons estudos e até a próxima Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.